Não precisa botar a nova voz, né? Não precisa. Tá bom, já é. Ó, tá chamando já, ó. Tá chamando. Isso. Pode começar no microfone quando atender, tá? Aumenta um pouquinho só no estúdio, por favor, produção. Ela cagou? Cagou. Eita. É nada. Acho que não tá nem chamando. Não, chamando. Chamando. Quando é que chama? Tipo, real. É quando liga, né? Chamando. É, não. É quando... Não, quando tá aparecendo ligando. É, ligando. Sim. Agora tá só punhetando. Punhetando. Deixa eu ligar normal, então. Ah, meu pai. É o banco, né? É o banco, linda! Não é o banco, não, coração. Vai pedir dinheiro do mesmo jeito que eu não é o banco. Exato. Mas você achou essa ideia legal de pedir dinheiro? Você quer mudar? Não, vai na tua. Tá bom. Trote é seu. Vamos ver. É o meu pai. É o meu pai. É ela? É. Quem mandou? Ah, é tu que tá ligando. Oi, meu amor. Agora apareceu sua foto aqui. Tudo bom? Oi. Alô? Oi, filé. Amiga. Oi. Tudo bem com você? Tudo, meu amor. Eu tava desligando porque eu não tinha seu número. Eu ainda tenho um número que eu não conheço. É, que era o número antigo, né? Vai que 21 é cobrança, né? É babado. Também não atendo, não. Eu faço a maluca. Deixa a dívida pra depois. Eu faço a maluca. É, eu não sou nem uma safada. Deixa eu te falar. Você tá em São Paulo ou tá no Rio? Tô no Rio. Tô indo pra São Paulo amanhã de manhã. Chego aí. Sete da manhã. Amiga, eu precisava de um favor seu, tipo, uma... Cara, não sei nem como te pedir isso, tipo, falar essa parada contigo. O quê? Falar? É uma parada, tipo, assim, séria, sabe? Sabe que, porra, não sou de ficar falando nada, nem ficar pedindo nada, né? Cara, bateram no meu carro. Tô sem seguro. E o meu dinheiro tá na aplicação, tá preso. Será que você não consegue me emprestar 10 mil? Então, esse bagulho de aplicação, já me pediram emprestado até hoje e não me pagaram. É melhor te dar, senão eu vou te expor na internet se você não me pagar. Amiga, não, mas eu vou te pagar, tá louca? O dinheiro tá preso. Vai pagar quanto? Mil por mês, vai pagar papum. Vou pagar em duas de cinco. Sua jota? Não, viado. Você vai me cobrar 10%? Você não vai me cobrar 10%, né? Pra sua amiga, né? Vou te cobrar 30%. Que eu te atropelo na marginal, hein? Vai. Deixa eu te falar. Deixa eu só falar... Deixa o meu produtor falar com você, porque bateram no meu carro aqui agora. Deixa eu falar com o cara aqui, o cara dá na cara dele. Mas o bato tá bem, cara? Cara, eu tô querendo dar na cara desse safado aqui, entendeu? Porque ele... Tu tá sem seguro? Não tem, viado. Não tem, tô quebrada. Não tem, amiga. Como é que você manda com seguro com o carro? Não tem, eu comprei o carro, tô pagando a prestação em 90 vezes, não tem dinheiro pra pagar o seguro. Não, bora trabalhar nisso aí. Fazer umas publi, te encaixar no mais publi. Vou te... Vou te... Vender pra umas empresas grandes aí, top. Ai, tô precisando. Tô. Eu e tô... Eu tô só nas publicidades, vender show, vamos ganhar dinheiro. Vamos, amiga, sério, porque tá babado. Nossa, 10 mil a gente arruma assim, ó. Sério? Claro, amor, uma publi. Eu tô igual um safado trabalhando todo dia. 10 mil? Ah, não. Uma publi? Não é possível. Uma publi, uma publi, tu arruma 10 mil. Eu arrumo 10 mil, uma publi. Amiga, calma aí. Fala aqui com o Cauã, que o cara tá me chamando aqui. Calma aí. Tá. Oi, Caruxa. Oi. Tudo bem, produtor dela? Tudo jóia? Tudo jóia. Tudo bem. Você vai fazer o Pix? Como que você vai passar esse dinheiro pra ela? No Pix. No Pix, tá. É, que é o seguinte, ela pediu pra duas pessoas, né? Porque ela pediu pra você, né? E aí, depois ela pediu pra outra amiga dela. Então, eu quero ver como que vai ser... Qual que vai cair primeiro pra já ir adiantando aqui pro cara, né? Uhum. Ela pediu pra você e pra Jojo também. Aí, eu quero ver qual que vai chegar primeiro. O que que foi? O que que foi? Pediu pra Jojo. Agora não vou emprestar, porque pediu pra Jojo. Não, pediu pra você e pra Jojo. É, pra Jojo também. Mas por quê? Você tem alguma coisa contra? Claro. A Jojo é a pessoa que mais tem dinheiro, que empresta mais facilmente. Ah, é? Não tô sabendo disso não. Olha, eu vou te falar. Eu vou... A sua amiga aqui, a Filela, pode gostar de você. Mas da Jojo... Tá dura com a minha cara? Ela ama a Jojo, porque a Jojo... O que ela pede pra Jojo, a Jojo faz, entendeu? Então, o que ela peça pra Nescafé lá? Que perturbação, ó. Sabe qual... Me desculpa ficar falando dessa mona? Não, sabe qual é o problema? Você, desculpa, nem deveria estar falando isso, mas você sempre invejou a Jojo. Nossa, muito inveja dela. É, você queria ser a Jojo, você queria ter casado com o Lucas, com o Lucas Souza. Deus me livre, eu não gosto de garoto novo. Pô, escroto. É. Eu gosto de homem mais velho, eu gosto de homem inteligente, eu gosto de homem velho, eu não gosto de garoto novo. É, mas o... Não gosto de pegar mais de ninguém, não. Então, só que, meu, o Lucas escolheu a Jojo, poderia ter escolhido você? Poderia, mas quem... Não, mas eu não queria ele, não queria ele. Eu sou a boa, eu gosto de homem mais velho. Sei, sei. Entendeu? Eu gosto de homem estudado, burra já não basta eu. Sabe quanto a Jojo tá emprestando pra Filé? Não me interessa, eu não quero saber. Então, pra que me pedir o inferno? 60 mil reais, 60 mil reais. Que faça bom aproveito. Você só 10 mil? 10 mil já quer cobrar uns juros de 30%? Puta, absurdo. Eu tava brincando com ela, seu mandado, eu tava brincando com ela, escroto. Você é produtor dela, o que você ligou pra cá de esquerda? Passa pra ela aí. Você fala direito comigo, hein? Me respeita. Fala direito você, que você me ligou nessa perturbação. Eu vou te dar... Eu vou te dar... Eu vou te dar um tapa, hein? Me respeita. Olha, me deixa em paz, hein? Me respeita. Eu acabo com tudo, hein? Eu acabo com tudo, hein? Quando eu te encontrar, eu vou te dar um tapa na cara. Me respeita, hein? Ai, coitado de você. Coitado. Aqui é macho escroto mesmo. É isso aí, meu amor. Isso aí, eu vou pra cima. Fala com a Filé, peraí. Oi, amiga. Deu tudo certo? Que cara escroto. Tava ouvindo, né? Que? O que é isso, Filé? O que é isso? Que loucura é essa? O que, amiga? Não, eu não... O que que foi? O que que a uma fez? Tu não escutou esse cara falando essas bestilhas, não, amor? Viado, eu não tô te falando que eu tava ali com o cara. O cara tá pesando na minha. Falou que quer chamar a polícia. Os caramba, meu documento do carro tá atrasado. Tchau, tchau. Cariuxa! Calma! Calma! Você tá no chupim da Metropolitana. Esse é o trote! Meu Deus, eu falei isso tudo na chupim. Eu vou te matar, só. Cariuxa, que saudades de você aqui no chupim. Ficou brava? Ai, eu vou pra cima, meu Deus. Você me falou que eu tava dando na cara de alguém. Eu vou te matar, sua raparinha. Cariuxa, que publi é essa de 10 conto que você faz, mina? Que conversa é essa? Não é público, tem público que faz, até mais, meu amor. A pergunta que eu acessou o Rinaldo. Chupa! Ele que passa as notas fiscais, minha, meu amor. Meu Deus, assim, meu amor. Cariuxa, estamos com saudades de você aqui no chupim. Você veio aqui, você arrasou. Volte mais vezes, tá bom? Eu também, amor. Irei voltar sim, que eu tenho mais bomba pra jogar pra vocês. Ah, a gente gosta. A gente gosta. Eu tô com o meu boletim de ocorrência na mão. Acabou de fazer um boletim de ocorrência. Sabe quem te mandou um beijo? Ah, lá vem. Jojo, tadinho. Mandou um beijo. Cariuxa, um beijo pra você, viu, minha linda? Beijo, cariuxa. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Ela pegou a água mesmo, velho. Pegou, né? Pegou, precisava cutucar ela. A bicha ficou nervosa. Ficou.